Eu não vou comer, não. Cuidados em nova casa. Vamos fazer a coleta de lixo, não jogar lata, não deixar acender os jogados com água nos cintais ou nas ruas, porque é um lugar propício para o mosquito de vocês. A Secretaria Municipal de Saúde, Ordem da Vigilância de Saúde... Bora, bora! Oi! Oi! Não! Não está super lado, não está sem roupas. Ação segue os seguintes programas. Chega tudo, dia 19 de março de 2024. Lima, dia 26 de março...